Qual que é o seu nome todo? Deise é mãe que aumenta Mendes Duque. Ótimo. Deise, você permite que a gente grave esse vídeo e coloque no YouTube, Facebook e Instagram da clínica? Lógico. Pra servir de informação pra outros pacientes? Lógico. Gente, a Deise é minha paciente desde a época dos dinossaurinhos. Deve ter quanto tempo? Deis, 17, 18 anos. É, não faça a conta não. Não faça. Eu tenho 48, mas não precisa de fazer a conta não. A Deise é seu. Deise. Gente, a Deise tem um monte de problema, por isso que o caso dela é ilustrativo. Por quê? Tem uma miopia bem alta, né Deise? Astigmatismo alto. Astigmatismo alto, ceratocone. Glaucoma. Glaucoma, já tinha até esquecido disso. Então foi difícil fazer o cálculo da lente intracolar dela. E, pra vocês entenderem, nem sempre o paciente que tem condições consegue colocar a melhor lente possível. A sua não pode ser uma multifocal, né Deise? Não pode. Pra vocês entenderem. A gente tem que botar a melhor lente pro paciente. Que nem sempre é a mais cara. A Deise operou ontem. Vamos saber como é que tá o pós-operatório dela, que é um olho bem difícil. E aí, Deise? Tá ótimo o pós-operatório. Tá muito tranquilo. Tô enxergando melhor do que de óculos. Já com um dia. Ontem mesmo, quando eu saí do cirurgia, eu já notei diferença. Hoje, então, quando eu acordei... Que beleza, né Deise? Ó, Deise passou por tanta coisa que não dá pra falar aqui, mas foram muitas coisas. Tem que ter fé, confiança, que o sol sempre volta a brilhar. Volta a brilhar. Sempre volta a brilhar. Fica a dica aí.